Eu descobri os posts da Maria Vieira muito depois de outras pessoas os terem descobertos. E quando fui ao Facebook dela ler os posts que já toda a gente tinha lido, não quis acreditar no que estava a ler. E pensei assim, isto não é ela que escreve, não pode ser, até porque, como o Herman já disse numa entrevista, ela não tem nem léxico, nem literacia para conseguir escrever aqueles posts, ou outros quaisquer. E isto digo teu, e diz toda a gente que conviveu com ela e trabalhou com ela durante anos. E quando eu li um post sobre o discurso da Meryl Streep nos Oscars, que era uma coisa anti-Trump, pensei assim, esta rapariga, porque já tinha ouvido falar, na maldicência em relação aos colegas, já toda a gente tinha sido bloqueada, portanto já havia muita coisa que eu nem sequer sabia. E quando li esse post, pensei assim, eu vou aqui escrever qualquer coisa, porque esta mulher vai fazer o seguinte, não é ela a escrever, é o marido, portanto... Mas ela disse que não, ela disse que é ela. Sim, sim, calma. Portanto, ela vai perceber, inclusivamente mandar-lhe algumas mensagens inbox a dizer, Maria, estás a exagerar, olha que não é bom para ti. E achei, mas achei isto sinceramente, que ela ia agarrar num telefone, ou que me ia mandar uma mensagem a dizer-me assim, Marrachita, deixa lá, é o Fernando que escreve... Ela é tão linda. Eu acho ela linda. É o Fernando que escreve... Eu quero muito que vocês façam os passos, sinceramente. Calma, é o Fernando que escreve, mas está calada, deixa lá, já sabes como é que ele é. Ela não fez nada disso. Mandou-me uma mensagem inbox a dizer que me ia pôr em tribunal. É que eu achei ridículo. Bom, vamos lá ver uma coisa. Ela já fez entrevistas em que assumiu que era ela que escrevia. Maria, eu não vou duvidar mais que é ela que escreve, apesar dela não ter literacia nem léxico para escrever. O que acontece, o que acontece é que eu, se estivesse no lugar dela, daria entrevistas a dizer, olhem que aquilo não sou eu que escrevo. Porque com os anticorpos que ela já conseguiu reunir, a Maria não está muito bem vista nesta altura. E não digo no país, mas na classe artística de facto não está. Ah, portanto eu iria dizer, não, vocês desculpem, é o meu marido, ele gosta de escrever aquelas coisas, não consegue editar livros, portanto, pronto, eu não me importo. Mas ela não fez nada disso. Portanto, é ela que escreve. Eu não tenho que dar a minha opinião, mas o que me parece é que eu gostava muito de vos ver juntas. E eu já conheci muitas vezes a Maria e gosto muito da Maria. Acho que a Maria é uma belíssima atriz. Ela sempre foi muito doce para mim. Ela sempre foi muito doce para toda a gente. Eu acho que nós temos que, pelo menos, reconhecer a coragem dela dizer as coisas que quer dizer. E pelo menos isso eu acho que tem que ser reconhecido. De resto, senhoras e senhores, Maria Vieira. Estou brincada. É esportada. É o Halloween, malta. Feliz Halloween. Feliz Halloween. E agora, definitivamente, para acabarmos com esta conversa, eu queria mandar um recado à Maria. Maria, se me estiveres a ver e se me estiveres a ouvir, ou se alguém estiver a ver por ti e eu ouvir, porque alguém te dirá naturalmente, eu só quero dizer-te o seguinte. Não há um dos teus colegas de profissão que tenha inveja de ti. Para já, porque não há nenhuma razão para ter inveja de ti. Depois, muito menos, há razão para ter inveja daquilo a que tu chamas a tua carreira internacional. Porquê? Porque tu não tens uma carreira internacional. Oh, Bola, isto parece que de repente falta aqui o Cláudio Ramos e isto aqui já é um daqueles... Quem tem uma carreira internacional é um João Quindado, um João Quindado Almeida, uma Daniela Roa, um Ricardo Pereira... Pera, pera, portanto, a tua carreira internacional é igual à minha. Tem 200 e tal quilómetros, em Badajoz já ninguém nos conhece. Ninguém. Não vale a pena. Está arrumadíssimo, está arrumadíssimo. Não vale a pena, Maria. Não vale a pena, ninguém tem inveja de ti. Beijinhos, Maria.